Vamos de novo ainda. Mais avião. Como se tem avião passando? Não sei qual a diferença que vai dar dessa filmagem em um modo cinema, mas vamos ver, né? Que diferença tem. Na hora que sei lá, a Pedalinha tomou café, a gente tomou muito frio. E depois vamos encontrar com o Jorge, que visou a parede, que não deixou ele em casa. Está sendo a Pedalinha, vamos buscar. Não sei onde que eu vou estar. Eu já fiz a reclamação lá do outro iPhone, como perdidor, roubado. E aí vamos ver agora, aguardar. Hoje que eu consegui pegar o número do protocolo da reclamação. O nome do atendente de hoje. E o atendente de hoje. E o Jorge deixou só uma linha lá. São três linhas no último mobile. Porque resolver esse fogo. se não, eles vão ter boa vantagem de resolver. Vamos ver se sente alguma coisa. Os dedos estão duros e encarangados. Até é frio. Tem o louva na bolsa? Tem o louva na bolsa. Mas eu acabei de ver. A gente aqui está tão frio. Está 2 a partir de 0, né, gente? Sai do verão. Aí entra no outono. Tem dia que faz calor. Tem dia que faz frio. Não acontece. e aí o ônibus quatro e meia mais ou menos. Se já está escurecendo. E se você não está me esquecendo, se você está me esquecendo. São dias curtos e noites longas. Nossa, nossa. Pra quem gosta de deitar assim na escuréia, só pode deitar. Ai, ai. Ai, gente, o dedo aparecendo, que desculpa. Essa adaptação. Ai, meus dedinhos estão ardendo. O cachorro implicando só no verão, que eu fico aqui, que ele nem é bobo, né? Não, é bobinho. Não é lustro. Bom, vou desligar. Tô ficando por aqui, só chega na Poderê Betel. Tomar aquele cafezinho bem quentinho. Acho que vou comer um pastelzinho quentinho também. Tudo muito quentinho. Por aqui, então, gente. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.